Quando a gente pensa, ah, verão, a gente vai curtir aquele solzão, não, o nosso verão é diferente, ele é acompanhado por muita chuva e as rajadas de vento podem chegar até 100 km por hora e a chuva pode ser até 100 mm, ou seja, é muita coisa, é muita água caindo nesse fim de ano. A gente vai conversar agora com a chefe do IMET, a Elisabeth Alves, que ela vai explicar melhor pra gente o que também esperar na noite de Natal. Essa condição é típica agora do nosso verão, dezembro é um mês chuvoso, então vai continuar com essas instabilidades, chovendo bastante e pro Natal aí, a noite do Natal, né, pro dia 25, continua com essas instabilidades. Aqui em Goiânia, por exemplo, pode ter alguma chuva, as chuvas que estão ocorrendo, chuvis, um pouco mais leve no período da noite, no entanto, a região mais ao norte do estado pode ter aquela pancada de chuva, né, uma chuva aí forte de 30 mm, então essa condição, ela traz aí um transtorno, né, principalmente na noite de Natal, então já se preparar, principalmente a região mais ao norte. Goiânia também, que acaba incomodando aquele chuvisquinho, acaba incomodando, então já se preparar aí pra uma área mais fechada, né, na passagem aí do Natal, então essa condição persiste aí também no dia 25 e até aí o início da próxima semana. Principalmente aí quando tem formado canal de umidade, né, que vem desde o norte do país, passando pela região centro-oeste até o sudeste e o oceano, essa condição favorece pra esse tipo de chuva, né, uma chuva mais intensa, então pode ter pancada de chuva aí, como você falou, em 24 horas, um somatório de 100 mm ou até mais, né, então tem essas condições dessa chuva, como ocorreu em Pirinópolis, né, e também às vezes vem acompanhada aí com granizo, com aquela rajada de vento aí de 100 mm que derruba muitas árvores, então é realmente os raios, traz o transtorno aí pra gente no nosso verão. Tem também abertura de sol, mas os dias de sol eles são menores, né, ou seja, a quantidade de dias aí com sol são menores, e a predomina aí mais essa nebulosidade. A gente tá observando essas condições e vai persistir. Agora a pergunta que não quer calar, quando que esse tempo vai mudar, né, que vai virar, que a gente vai ver mais sol e essa chuva começa a diminuir, começa a não ser tão intensa? Olha, pra janeiro as condições aí estão mostrando um abaixo da média, um pouco janeiro. Significa que podemos ter um veranico aí em janeiro, a lanina aí já tá começando a desconfigurar, ou seja, diminuir no mês de janeiro, então podemos ter aí uma condição de redução de chuva, principalmente na região ali mais ao norte do estado, pegando também a região de Goiânia, a região sudeste do estado, significa que a gente pode ter aí alguns dias sem chuva no mês de janeiro. E também a região sudoeste, que a parte da agricultura é muito forte, então significa que podemos ter alguma redução. Essa redução seria aí em torno de 50 milímetros da média, que a média de janeiro é em torno de 250 milímetros, 260 em algumas regiões, fica aí em torno de 200. Então significa essa redução aí mais pra janeiro, teremos um pouco mais de abertura de sol no mês de janeiro. E aí sai essa nebulosidade, agora as chuvas intensas também diminuem, em fevereiro é quando o sol aparece mais um pouco com menos chuva, seria isso? É, a redução já em fevereiro, mas mesmo assim fevereiro é o mês de chuva, né, do nosso período chuvoso que vai até março. Então a gente tem abertura de sol um pouco mais em fevereiro, mas também tem as pancadas de chuva. As pancadas de chuva elas não vão deixar de ocorrer porque estamos no verão, né, então a gente tem abertura de sol, mas também tem as pancadas de chuva. Então o nosso período chuvoso ele vai de novembro até março, né, e já abriu já é o mês de transição. Então até março a gente tem essas condições, né, um pouco mais de abertura de sol aí já em fevereiro e janeiro pode ser um pouco mais atípico por conta aí que podemos ter um pouco aí de redução de chuva, né, o famoso veraniego.